Música Funir, funir Puxando e dando show a comissão de frente do Lula Vista Essa tradição mais de 150 anos Pela Vista, 51 anos de histórias Sua pita e a tampona chora O pandeiro vibra com o coração O tamboril faz o seu partido E a caixar repica a balança do chão Balanceio pra lá e pra cá Junto com o meu batalhão Comecei a minha cantoria Trazendo paz, amor e alegria Pra levantar todo o meu comando Música Por isso hoje eu olho para o céu Agradeço a Deus por ser um repetista Trazendo amor e felicidade Está chegando é o Bela Vista Por isso hoje eu olho para o céu Agradeço a Deus por ser um repetista Trazendo amor e felicidade Está chegando é o Bela Vista Pela Vista pegando Agradeço a Deus por ser um repetista Agradeço a Deus por ser um repetista Trazendo amor e felicidade Trazendo amor e felicidade Pela Vista Pela Vista, Pela Vista, Pela Vista Suou a pita e a tampona chora O pandeiro vibra com o coração O tamorinho faz o seu batido E a caixar repica a balança do chão Balanceio pra lá e pra cá Junto com o meu batalhão Comecei a minha cantoria Trazendo amor e felicidade Trazendo paz, amor e alegria Pra levantar todo o meu povo Por isso hoje eu olho para o céu Agradeço a Deus por ser um repetista Trazendo amor e felicidade Está chegando é o Bela Vista Chegou, chegou Bela Vista Por isso hoje eu olho para o céu Agradeço a Deus por ser um repetista Trazendo amor e felicidade Está chegando é o Bela Vista Pode aplaudir, pode aplaudir Bela Vista, Bela Vista, Bela Vista Ei, ei, é o Bela Vista Chegou na passarela Ei, ei, eu quero ouvir o aplauso da galera Ei, 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 é o Bela Vista Chegou na passarela Ei, 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 eu quero ouvir o aplauso da galera É o Tato de Congo Bela Vista, Bela Vista Hoje é dia 27 É um dia tão bonito Hoje é dia 27 É um dia tão bonito Vem cantar em homenagem Ao Senhor São Benedito Vem cantar em homenagem Ao Senhor São Benedito Ele foi o cozinheiro Meu Senhor São Benedito Ele foi o cozinheiro No tempo da escravidão, escapou do cativeiro No tempo da escravidão, escapou do cativeiro Ao sagrado coração, eu quero abençoar Ao sagrado coração, eu quero abençoar A todo nosso reinado, boa noite eu vou deixar A todo nosso reinado, boa noite eu vou deixar É o tardo de Congo, no Bela Vista, Bela Vista Meu rei Kong, a rainha, perguntou Se está beleza, meu rei Kong e minha rainha Perguntou, se está beleza, como vai Rainha perpétua, o mirim e as princesas Como vai, rainha perpétua, o mirim e as princesas Se vocês me dão licença, vou descer com o batalhão Um abraço para a Lúcia e também para o irmão Um abraço para a Lúcia e também para o irmão Um abraço para o tardo de Congo, Bela Vista, Bela Vista, Bela Vista Pro meu amigo Vitinho Aqui vai o meu versinho Vai ficar o meu abraço Vai ficar o meu abraço Para o grande divino Eu cantei cima do plumo Pra cantar para o divino Eu cantei cima do plumo Abraço, novo milênio E pro capitão Bruno Abraço, novo milênio E pro capitão Bruno Pra cantar para a Giovana Pra cantar para a Giovana Abraço pro batalhão Pra cantar para a Giovana Abraço pro batalhão Eu vendo esta congada A lembrei foi do tijão Eu vendo esta congada A lembrei foi do tijão Abraço pro batalhão Abraço pro batalhão Eu vendo esta com a Giovana Eu vendo esta com a Giovana Para você, meu nome é Luiz Fernando, é um prazer te conhecer. Meu nome é Luiz Fernando, é um prazer te conhecer. Para o Capitão Rodrigo, meu verso é de primeira. Vendo a sua farda verde, a lembrei foi do Palmeiras. Vendo a sua farda verde, a lembrei foi do Palmeiras. Tato de Congo do Bela Vista, Bela Vista! A Regina e a Giovana, pra vocês eu vou cantar. Pra Regina e a Giovana, pra vocês eu vou cantar. Agradeço a toalha, que você mandou entregar. Agradeço a toalha, que você mandou entregar. O Terno de Congo do Bela Vista fazendo aí uma belíssima apresentação. E a Giovana Corrêa também está parabenizando o Terno. O Josiel parabenizou a nossa transmissão. Obrigada Josiel, Cauã, Joyce e Nayara. Obrigada pela audiência de vocês. Vocês são líderes. Estamos ao vivo também pelo Youtube. A Elayne Aparecida, parabenizando o Terno. Está lindíssimo. Obrigada pela audiência de todos. Terno de Congo do Bela Vista, chegando aí no final da passarela. Nessa segunda noite de Congadas e São Sebastião do Paraíso. O meu canário estava preso na gaiola. Cantava triste e nunca fazia festa. O meu canário estava preso na gaiola. Cantava triste e nunca fazia festa. Um certo dia abri a porta da gaiola. Mandei meu canário embora pra cantar lá na floresta. Um certo dia abri a porta da gaiola. Mandei meu canário embora pra cantar lá na floresta. Já faz um ano que o canário foi embora. Do seu cantar até hoje eu tenho saudade. Já faz um ano que o canário foi embora. Do seu cantar até hoje eu tenho saudade. Na despedida ele deu o seu adeus. Pra cumprir com a lei de Deus eu te dei a liberdade. Na despedida ele deu o seu adeus. Pra cumprir com a lei de Deus eu te dei a liberdade. Oh meu amigo João Paulo, parabéns eu vou te dar. Oh meu amigo João Paulo, parabéns eu vou te dar. Cumprimento o Giovanni do Ternudo Sabiá. Cumprimento o Giovanni do Ternudo Sabiá. Para o capitão Bruno, o meu pé soa que vai. Já deixei o seu abraço, tá guardado com seu pai. Já deixei o seu abraço, tá guardado com seu pai. Aí Lucas Rocha, secretário paroquial. Pra cantar pro Zé Maria, eu canto na massinha. Pra cantar pro Zé Maria, eu canto na massinha. Granto o pai da sua esposa, nossa amiga Tianinha. Granto o pai da sua esposa, nossa amiga Tianinha. Granto o pai da sua esposa, nossa amiga Tianinha. Pra cantar pro Zé Maria, eu canto com alegria. Pra cantar pro Zé Maria, eu canto com alegria. Deus do céu que te abençoa e toda sua família. Deus do céu que te abençoa e toda sua família. Pra cantar pro Zé Maria, eu canto na massinha. Aí Lucinha, eu canto na massinha. Aí Adriana. Aline, Fernanda. Murilo, Fernando. Pra cantar pro Zé Maria, eu canto na massinha. Pra cantar pro Zé Maria, eu canto na massinha. Minha gente, eu vou embora. Eu já vou me arretirar. Minha gente, eu vou embora. Eu já vou me arretirar. Se Deus quer amanhã, nós tornar a que voltar. Se Deus quer amanhã, nós tornar a que voltar. Marquina. Na massinha. Intenção, não seEntão. prices, だulhe para que voltar ou seja, todos nossos П whereas новые alimentos. Deueste, meus seguidores. Tchau, tchau. Tchau.